Bom dia pessoal ou boa noite, bem vindo de volta ao canal de Hydroid Salon, espero que esteja tudo bem com vocês Aqui deste lado está tudo ótimo Hoje vamos testar a Insta360 Ace Pro que é a câmera que eu já utilizava para filmar Mas vamos testar a ver como é que fica um vídeo de noite Vamos ver se ela é uma boa câmera para filmar à noite Espero que a vida vos também corra de bem de sol, aqui deste lado está a correr tudo ótimo Muito trabalho, muito trabalho mas também faz parte Não se esqueçam de ver os vídeos que eu fiz sobre a Insta360 X4 A câmera 360 graus, a nova câmera da Insta360 De 360 graus Uma câmera muito fixe Com muitas capacidades E que espero que vai ajudar muito a mirar os vídeos para o canal Pessoal, como vocês estão a ver está mesmo de noite a sério, de noite escuro ainda por isso E pelo que estão a ver nas imagens parece que a câmera está a portar muitíssimo bem Relembra isto é Insta360 Ace Pro Não é Ace Pro 2, é Ace Pro normal Só que nunca tenho tido a oportunidade de a experimentar à noite E agora calhou E não estou nada arrependido, parece muito correr a imagem Não sei como é que isto vai ficar depois em produção, em edição Se vai ficar correr, se não Mas para já não é que não é que ela tem Quando estou a ver ao mesmo tempo Parece muito fixe E temos aqui uma noite espetacular Como é que é novembro Está aqui uma noite com 21 graus Uma noite sem grande vento Uma noite muito eu fiz para andar de moto Só em Portugal é que se consegue disto E aí O que é que vocês vão comprar prendas para a frente? Para a pequena ela comprou um conjunto novo, ele arranjou umas prendas e uma casata para o cachorro, para o animal que dá a cara, 5 estrelas, e ela fica toda contente que ela adora animais. O resto da família, chocolates e costais, é o normal do dia-a-dia. Para mim, já fui, já comprei, fui a câmara firmar nova, por isso mal a maio não está bem previsto para mim, entretanto. Está vendo muita boa imagem à noite. Direto ao meu, como está aqui no lateral da câmara, dá para fazer uns filmes, uns vídeos dos anos atrás, não é? Tchau, tchau. Tchau. Já está o trânsito do costume por esta hora. São quase sete da noite. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.